Olá pessoal, Márcio Coutt aqui e no vídeo de hoje a IDF elimina mais um oficial do Hezbollah e essa história é muito interessante, então vamos pra cima, valeu! Bom dia Hezbollah! E aí, mais um ataque da Força Aérea de Israel hoje em Beirute. Veja mais uma vez essa imagem de mais um prédio que era utilizado pelo Hezbollah que foi pelos ares. E aqui temos imagens desse ataque realizado na noite passada onde mostra grande destruição e um prédio de seis andares teria sido derrubado nessa ocasião. E temos mais imagens desse ataque, meus amigos, um ataque realizado pela Força Aérea que teria mandado para o chão um prédio de aproximadamente seis andares. E aqui uma imagem à distância do lugar onde ficava esse prédio. E aqui temos uma declaração da IDF dizendo que uma série de ataques conduzida em ondas ao longo do dia teve como alvo instalações da sede, armazéns de armas e locais de produção de armas do Hezbollah. E aqui temos então a declaração da IDF. E aqui supostamente temos imagens desse ataque que foi postado no Hezbollah do Ossinti Defender. Vejam que vários prédios, várias estruturas estão indo literalmente pelos ares, meus amigos. Meus amigos, isso é Beirute. E você pode ouvir o som dos jatos da Força Aérea voando sobre aquele lugar. Ouçam os caças da Força Aérea sobrevoando Beirute. E ao que tudo indica, estão voando muito baixo. E esse vídeo foi postado pelo Mossad. E aqui temos uma praia onde mostra dois terroristas que foram eliminados pela Força Aérea em um ataque recente. Alguém tenta socorrê-los, mas já é tarde. Meus amigos, e essa que vocês veem no vídeo, segundo o Fonte Aberta, é a nova escolhida de Donald Trump para ser a procuradora-geral. E o nome dela é Pan Bond, que disse que Israel é o nosso maior aliado do mundo. Então, meus amigos, esta é Pan Bond, que será então a nova procuradora-geral no governo de Donald Trump. E ela deu uma entrevista dizendo que Israel é o maior aliado dos Estados Unidos no mundo. E essa entrevista foi para a Fox News. Por sua vez, o presidente da Argentina, Javier Milley, disse o seguinte. Estamos avançando um memorando histórico com Israel, uma aliança bilateral para a liberdade, a democracia e contra o terrorismo e ditaduras. E foi bastante aplaudido. E disse o seguinte também. Enquanto outros se aliaram ao Irã, nós nos aliamos a Israel. E enquanto isso acontece, na ONU, Brasil se abstém em votação para condenar o Irã por repressão a mulheres. Ao todo, 66 países, incluindo o Brasil, decidiram não se posicionar, incluindo todos os integrantes do BRICS, para condenar o Irã por repressão a mulheres. Infelizmente, esse é o nosso Brasil, meus amigos. E vamos então analisar o nosso mapa aqui de Israel. Veja aqui na faixa de Gaza, algumas operações em andamento. Também temos muitas atividades de Israel, principalmente aqui no sul do Líbano, nessa região rosa que é a zona de segurança estabelecida pela resolução número 1701 da ONU. Também contra o norte de Israel, temos algumas atividades do Hezbollah, como vocês veem nesses pontos em vermelho, meus amigos. Há ainda muitos ataques realizados pelo Hezbollah contra o norte de Israel. Mas o destaque fica aqui para a região de Beirute. Vejam muitas atividades da Força Aérea contra a região de Darieh. Inclusive, em um desses ataques, suspeitava-se que o líder Muhammad Haidar teria sido alvo de um ataque em Beirute. No entanto, o Hezbollah informou que esse líder não estava no lugar no momento do ataque da Força Aérea de Israel. Olá pessoal, Márcio Cout aqui. E hoje, 23 de novembro de 2024, um sábado muito abençoado. E eu desejo que você também seja muito abençoado. Pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês que veio até aqui a esse canal. O meu muito obrigado. Eu quero aproveitar e pedir a você que curta o meu canal, que se inscreva, porque assim você vai ajudar a alcançarmos o nosso propósito. E todos os dias, se Deus quiser, nós estaremos aqui postando vários e vários vídeos para te deixar muito bem atualizado sobre as notícias de Israel e também dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Rússia, enfim, de vários lugares do mundo. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço muito especial para as seguintes pessoas que eu vou falar o nome agora. E um abraço para Rosa de Lima Silva Souza, que diz Israel, siga firme nessa batalha, o Senhor é contigo. Valeu, Rosa. Um abraço. Também um abraço para Zaqueu, que disse o seguinte. Continue nessa luta mostrando as vitórias de Israel. É isso aí, Zaqueu. Um grande abraço e muito obrigado. Valeu. Também um abraço para Orley Nicolini, que disse o seguinte. Israel está livrando o mundo de uma desgraça maior. É isso aí. Também um abraço para Alcides Castro, que disse o seguinte. Mande um abraço para o Benjamim em Barras Piauí. Ele gosta muito de você. Sou Alcides, pai dele, e ele pulou de alegria quando você mandou um alô para mim. Então, Benjamim, um abraço para você. Um abraço também para Barras Piauí. Valeu. E um abraço para vocês que, de vários lugares do mundo, deixam as suas mensagens aqui nesse canal. Valeu. Pessoal, e a IDF, então, eliminou um oficial do Hezbollah, segundo consta aqui no The Times. E esse oficial estava por trás de um massacre contra tropas americanas no ano de 2007. Veja, então, que há quase 20 anos teve esse ataque contra as tropas dos Estados Unidos. Mas, recentemente, a IDF localizou e eliminou esse terrorista. Mas, quem era esse terrorista, meus amigos? O nome dele é Ali Moussa Dakduk, e é esse da foto. Me permita, antes, contar um pouco dessa história. Em 2007, as tropas americanas estavam no Iraque, quando uma base americana foi invadida. E, naquela ocasião, os invasores estavam vestidos como se fossem da segurança americana. Mas, não, meus amigos. Era esse terrorista disfarçado com os seus amigos. E, ali, eles lançaram uma granada, matando um soldado americano. E, em seguida, eles capturaram, sequestraram mais quatro soldados, que, posteriormente, foram mortos a tiros por Dakduk e seu bando. Segundo consta no The Times, um ataque recente da IDF na Síria matou um comandante sênior do Hezbollah, que ajudou a planejar um ataque liderado pelo Irã, que matou cinco soldados dos Estados Unidos no Iraque. Em 2007, informou a NBC News, na sexta-feira, citando um alto funcionário da defesa dos Estados Unidos. Não ficou claro exatamente quando ou onde o ataque que matou a Limussa Dakduk foi realizado, disse o funcionário. Consta ainda que Dakduk foi detido pelas forças dos Estados Unidos logo após o ataque, em 2007, no qual homens armados, apoiados pelo Irã, se disfarçaram quando uma equipe de segurança americana se infiltrou na base militar conjunta americana iraquiana em Karbala e, na ocasião, disparou uma granada que matou um soldado dos Estados Unidos e capturou outros quatro, a quem mais tarde mataram a tiros. Ainda de acordo com a NBC, Dakduk, que inicialmente fingiu ser surdo-mudo, disse aos interrogadores que o ataque resultou do apoio direto e treinamento da força kudis de elite da guarda revolucionária iraniana. Ainda, meus amigos, os Estados Unidos extraditaram Dakduk para o Iraque e garantiu a Washington que ele seria processado. No entanto, o Iraque absolveu Dakduk e o libertou no final de 2012 devido à indignação contra Washington. E após a sua libertação, então, Dakduk estava de volta às principais operações do Hezbollah. Então, graças à IDF, menos um terrorista nesse mundo. Mas me diz aí o que você está achando dessas operações da IDF. Comenta aqui embaixo e vai ser muito bom ler o seu comentário. Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu!